E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve, tá? Só que você clicar aqui nesse botãozinho inscrever-se que tem aqui embaixo. Do jeito que tá aparecendo aqui do lado também, você clica no botão inscrever-se, ativa as notificações pra não perder nenhum dos vídeos que tá vindo por aqui, tá? Deu uma mudada aqui no canal de dias pra cá, não sei se vocês notaram, mas é sempre pra trazer o melhor pra vocês. E falando em trazer o melhor pra vocês, pessoal, trago um aplicativo hoje muito top, que você vai ganhar dinheiro praticamente sem fazer nada. Ou melhor, você vai ganhar dinheiro pra fazer uma coisa que você já faz todo dia, que é desbloquear a tela do seu celular, né? Por exemplo, porque eu tô com o meu celular aqui, ó. Todo dia quando você vai ligar ele, você tá com a tela bloqueada, você não aperta o botãozinho e destrava ele, seja com a senha ou seja deslizando o dedo. E que tal se você ganhasse dinheiro pra isso? E é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje e vou dar a dica sobre esse aplicativo. Então, bora pro vídeo. Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse aplicativo que eu já fiz um vídeo sobre ele, que é o Fronto, tá? Vai tá aqui passando aqui no card, aqui em cima ou desse lado, não sei de que lado que é, que eu tô gravando com o celular aqui. Hoje eu não tô com a minha câmera, a câmera tá aqui, tá descarregada, então eu resolvi gravar com o celular. Então vai tá passando aí em cima aí no card e vai tá aqui na descrição o vídeo que eu fiz sobre o Fronto. Mas hoje eu vou explicar mais a fundo sobre o que é ele. Se você não sabe o que é ele, você vai aqui no link da descrição, baixa ele e agora vamos mostrar aqui, ó. Eu já baixei ele aqui, eu já tenho uma conta no Fronto, só que eu zerei aqui no meu celular pra tá mostrando aqui pra vocês. Então eu vou espelhar a tela do meu celular aqui do ladinho, beleza? Então tá aí a tela, essa é a tela do meu celular e o aplicativo tá aqui já o Fronto. Então eu vou abrir ele, quando você instala ele e abre pela primeira vez, ele vai abrir desse jeito aqui, ó, tá? Ele vai pedir pra você dar as permissões, você pode clicar aqui em permitir, permitir e permitir, beleza? Feito isso, ele pede aqui pra você entrar com o Facebook ou registrar com o e-mail. Se você for em registrar com o e-mail, você vai digitar aqui o seu e-mail e vai criar uma senha, tá? Pra você criar a conta aqui. Mas como eu já tenho minha conta, eu vou fazer até o login pelo Facebook, porque eu já tenho uma conta e eu loguei pelo Facebook, porque ele é melhor, tá? Então você também pode logar pelo Facebook. Então essa aí é a minha conta, pessoal. Deixa eu dar um oi aqui, beleza? Beleza? Quando você entra aqui, depois que você configurar ele, ele vai vir aqui zerado, tá? Aqui em cima vai estar ponto zerado e valor atual zerado. O meu, por enquanto, ele tem 29 mil pontos, né? Quase 30 mil. R$7,55. Calma, eu não tenho só esses R$7,55, tá, pessoal? É porque eu já fiz saque, eu já transferi pra minha conta e já já vou mostrar aí pra vocês. Então, beleza, eu tô aqui. Vamos falar sobre o aplicativo. Quando você baixar ele, criar sua conta, vou te dar já 2 mil pontos por você estar assistindo esse vídeo e utilizando esse código que tá aqui, ó, que é o ganhar money. Então você vai vir aqui nessa catraquinha aqui do lado e você vai rodar aqui, ó, vai vir aqui, ó, insira um código de indicação, ó. Tá aí na tela aí, ó, bem aí no meio. Você vai colocar o código que é o ganhar money99, tá? Ganhar money99, eu coloquei até errado aqui. Você vai por esse código e vai clicar em enviar. Pra mim não vai dar porque esse é o meu código. Eu vi aqui, ele já deu aqui, eu disse que esse é meu código, então eu não posso pôr. Mas quando você fizer isso, você vai ganhar já 1.250 pontos ou 2.000 pontos. Eu tô na dúvida ainda, mas você comenta aqui embaixo. Depois que você fizer isso, você comenta aqui embaixo e me fala quanto você ganhou, beleza? Beleza? Feito isso, aqui são as configurações dele. Então você vai marcar essa opção aqui, se não tiver marcada, que é executar pronto na tela de bloqueio e notificações de push. Essa notificação de push, nada mais é pra que na barrinha aqui, ó, aparecer aqui em cima quando você ganhar ponto, beleza? Então eu vou voltar aqui e vou explicar pra vocês como é que ele funciona. Ele funciona assim, ó, eu vou travar a tela do meu celular. Tá travada. Deixa ele aqui. Deixa eu já destravar aqui, ainda não deu. Mas aqui já tá aqui, ó. Então nessa tela aqui, principal dele, ele mostra aqui, ó. Se eu arrastar a tela no meio, pro lado, eu vou abrir a minha câmera, tá? Aqui ele tem a hora, ele tem aqui embaixo, aqui ele tem um globinho e também tem um cadeado. Esse globinho aqui é de notícias. Abaixo desses dois ífones aqui vai aparecer a quantidade de pontos que você vai ganhar naquele momento. Por enquanto, como eu acabei de bloquear e desbloquear, não deu tempo ainda, então ele tá zerado aqui. Mas eu vou abrir aqui pelo cadeado. Pronto. Só isso. Ali embaixo do cadeado vai ter 20 pontos e do outro lado vai ter 30 quando você fizer isso. Beleza? Então quando você fizer essa parte aí, você já vai ganhar pontos. E vai somando aqui os pontos. Ah, mas é só esse tipo que tem de ganhar pontos? Não. Tem um outro jeito que você faz aqui, que é nessa parte de cima aqui, onde tem esse pezinho. Você clica ali e ali são as ofertas pra você ganhar mais pontos ainda, tá? Então aqui tem o Raspi Gane, que são essas imagens que estão passando aí, que eu tô rolando pro lado, ó. Vocês são os Raspi Gane. Então eu vou entrar em uma aqui, ó, nesse de 3 mil pontos. Quando você clica ali, ele vai abrir um vídeo. Por que que ele vai abrir esse vídeo? Porque quem pagou o aplicativo pra anunciar esse vídeo, é através desse vídeo pago lá, que o anunciante, que o dono do aplicativo, vai pagar a gente. Por isso que a gente ganha centavinhos de dólar cada vez que vem um vídeo desse. Beleza? Entendeu agora por que que funciona desse jeito? Beleza. Esses vídeos, eles são curtos, de 5 a no máximo 15 segundos. Você aguarda ele aqui, ó. Ele vai terminar aqui, ó. Já tá passando aqui. Vamos esperar aqui ele. Quando ele terminar, ele vai, aqui o X em cima pra você fechar. Fechou. Ele vai abrir agora aqui, ó. Concorrendo a 3 mil pontos. Raspe e combine 3 imagens iguais. Então eu vou raspar aqui, ó. Tô raspando aqui. Vou raspando, raspando, passando o dedo. Pá. Não ganhei nada. Ah, perdi! Pô, não vale nada esse aplicativo. Não, pô. Tem um bônus aqui, ó. Agora você vai aqui nesse Stretch. E aqui você ganhou, no caso eu ganhei 5 pontos. Nossa, só que maravilha. Então assim você vai, vai ganhando. Clica em Jogue Outros. E abriu aqui uma propagandazinha. Fechou? Beleza. Pronto. Já ganhei 5 pontos, né? Mas eu posso ganhar mais aqui. Porque tem mais rasp e ganhos aqui e concorrer a mais também, tá? Aqui embaixo tem mais ofertas. Tem o apost e ganho. Que você pode multiplicar 10 vezes o valor que você apostou. Em até 10 vezes mais. Então eu vou clicar aqui. Ele tem esses potes. Esses potes são os que você vai escolher. Aqui em cima tem aqui, ó. 4 coraçõezinhos. Você começa com 5 corações, tá? Porque eu acabei de... Tentei gravar agora e não deu certo. Aí eu tô gravando de novo o vídeo. Por isso que tá só 4 aqui agora. Então aqui, ó. Tem 4 corações. Cada vez que você faz uma aposta, você perde um coração. A cada meia hora você ganha outro coração. Beleza? Então aqui eu posso apostar 10. Se eu apostar 10, ele vai multiplicar por 10. Ou seja, eu vou ganhar 100. Então eu vou aqui apostar. Eu vou gastar um coraçãozinho desses meus 4 que eu tenho aqui. E vou apostar agora. Pronto. Aí aqui eu peço pra ele... Ele pede pra eu escolher um dos vasos. Vou escolher esse aqui do canto. Vamos ver o que que vai dar. Pronto. Multipliquei por duas vezes. Então eu apostei 10. Ganhei 20. O prêmio total de 30. Beleza? Aposto de novo. E assim você vai apostando. Até acabar os seus corações. E o valor aqui você é que decide quanto você quer apostar. Tá? Eu não vou apostar mais aqui. Depois eu vou fazer com mais calma e tal. Pra não perder muito pontos daqui. Beleza. Aqui tem mais ainda. Tem esse saiba e mais aqui e tal. Só que esses 3 aqui. Essas 4 opções que tem aqui. Eu não aconselho você jogar nelas. Por quê? Porque essas 4 aqui são muito difíceis. Você tem que baixar aplicativo. Iniciar. Criar conta. Não é certeza também você ganhar nesses aqui. Então é bom você ficar no aposto e ganho aqui do potinho. E também no raspe aqui. Nesses raspadinhos aqui. Raspe aqui não. Raspe aqui é marca. Nesses raspe. Raspe. Nessa. Então é melhor você ficar aqui nessas raspadinhas. Beleza? E aqui nessa maletinha aqui em cima. Ainda nos ícones de cima. É onde vai estar aqui. Pra você recuperar esse dinheiro. Sacar esse dinheiro. Então o jeito de você tirar o seu dinheiro. Você vai aqui em Paypal. Você tem Paypal. Você tem crédito no cartão pré-pago da Visa. Você tem créditos na Americana. Você pode trocar por um vale-compras americanas. Submarinos. Netshoi. E jatinho. Beleza? Eu uso mais o Paypal. Antes. Logo quando lançou o aplicativo. Ele fazia saques de até um dólar. Mas agora não. Agora ele só está fazendo de dez dólares. Então quando eu clico aqui em Paypal. Ele fala aqui. Que cada dez dólares equivale a cento e quarenta e sete mil pontos. Cento e quarenta e sete mil cento e vinte pontos. Então quando eu alcançar essa quantidade de pontos. Eu vou poder transferir pra minha conta de Paypal. Esse valor de dez dólares. Tá? Então por isso que está aqui. E aqui. Está já minha conta vinculada. Pro Paypal. E aqui ele tem um aviso aqui. Eu falando. Algumas coisinhas aqui. Mas isso aqui é de boa pessoal. Funciona mesmo. Então eu vou voltar aqui. Vou voltar. E vou mostrar agora pra vocês. O histórico da minha carteira. Que é quando eu transferi os pontos. Beleza? Deixa eu mostrar aqui. Então aí você está vendo. Tudo isso que tem aqui. São as minhas transferências. Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete, oito. Acho que são umas oito ou dez transferências que eu já fiz de um dólar. Tá? Aí eu fiquei um tempo sem utilizar o aplicativo. Desinstalei, troquei de celular. Por isso que eu não tenho mais. Mas como eu disse antes ele fazia. Então aqui. Ele tem mostrando aqui. Um dólar transferido. Dia vinte e oito de março. É... Pro meu e-mail aqui. Minha conta do Paypal. Que é esse e-mail aqui, né? E a data da transferência que foi feita. Aí a pessoa fala assim. Ah, mas será que isso funciona mesmo? Funciona. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu vou abrir meu Paypal. Deixa eu pegar aqui minha conta Paypal aqui. Meu aplicativo. E vou mostrar aqui na tela do ladinho aqui pra vocês. A minha conta Paypal. Pra vocês verem como que foi. Como que eu transferi, tá? Pronto. Abri aqui, ó. Tá abrindo aqui minha conta Paypal. Meu saldo tá pouquinho. 0,85. Que eu já saquei. Aqui você pode ver que eu fiz várias compras aqui utilizando Paypal. E eu vou clicar aqui. Vou ver aqui minhas atividades aqui, ó. Aqui, ó. Pagamentos recebidos. Tá? Então aqui foi onde eu recebi dinheiro, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Tango Card, ó. Esse Tango Card é o lugar, é a empresa que transfere o dinheiro do front, tá? Então eu tenho aqui dia 3 de outubro, ó. De um dólar. Pagamento recebido, tá? Então vamos conferir aqui. 3 de outubro, né? Eu vou voltar lá no front e vou mostrar pra vocês esse 3 de outubro aqui que foi feito. 3 do 10 aqui, ó. 3 do 10. Ó. Tá aí na conta aí, ó. Viu? Então funciona, pessoal. É só você baixar, utilizar o nosso código aqui pra você já estar ganhando mais pontos, tá? Beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já dá um like aí. Comenta aqui embaixo se você já utiliza esse aplicativo. Pode comentar o seu código aqui, pessoal. Que talvez o meu não funcione, mas o seu funciona. A pessoa vai lá e vê nos comentários aqui, né? E pega aí seu código. E se der certo aí pra você, vamos fazer um trato aqui. Daqui a 3 dias a gente volta aqui e vamos conversar. Ver quanto que a gente já ganhou. E eu vou trazer um outro aplicativo também que paga também daqui a 3 dias. Beleza? Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder esse próximo vídeo, tá? E me segue nas outras redes sociais. Então eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho